E aí pessoal, agora é o Jonin e bem-vindos a mais este vídeo. Eu tô trazendo aqui pra vocês um jogo chamado Contract Wars. Eu vou jogar ele. O meu Skype tá me chamando, daqui a pouco eu vou lá. E é bem interessante esse jogo, tem um gráfico muito bom. Muito legal mesmo. Esse jogo tem uma semelhança muito grande com o MW3 Call of Duty. A única diferença é que não tem como correr. E as armas são mais limitadas. Mas o resto é bem interessante. E o meu PC roda no máximo esse jogo, muito da hora. Roda no máximo. Esse jogo é muito da hora, mano, muito da hora. É igual com o Fidute, os gráficos, MW3 e tal. E o interessante é que eu achei que o meu PC roda no máximo. Vamos esperar carregar. Tô jogando na fase B5, B4, não. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tô jogando na B5, B5, tanto faz. Ou Battle 5. Não, Battle of Battle. Sei lá como é que fala. Então o jogo já tá recarregando. Vamos lá. Vamos logo, quero jogar, mano. Vamos lá. Vamos lá. , , , , , . , , , . . É muito legal, vocês vão se ver, não é? Muito hard, mano. Nossa, só de eu assistir a parte 3 eu ganhei. 100... 1.253 moedas e 1.253 XP também. Sou muito hard, mano. Muito hard. Não, tá falando que o cara ganhou. Não tem problema. Ali, 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 morri. Ali, ali, o maluco. Vamos! 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 Boa! Quase! Vamos! 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 Quase! Eu acho que ele é aéreo, mas falta algum. Nossa, o jogo é ridiculamente... Uma moto. O jogo é ridiculamente ridículo. Minha pistola é... Minha pistola é automaticamente. Que zoado! Boa! 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 agora eu vou permanecer agora eu vou permanecer eu vou permanecer fazendo vídeos agora e eu to gravando e eu vou permanecer não vou ser claro e eu estou muito baixo eu estou muito baixo não vou ser bonito uow mas as armas osh estrupando os jogos assim eu estou todo É só uma pistola e uma jogadora velha O que é isso? Esse jogo por um momento eu achei desoado Mas falei do outro lado Vale a pena jogar esse jogo Então pessoal, eu voltei Decidido Vou gravar Vou continuar E hoje ainda vai ter um vídeo do meu nome Eu e o meu nome Cara, vem aí jogando Minecraft com certeza Então beleza pessoal, essa foi uma pequena gameplay Como Watch Wars Parecido no mínimo coisas de Call of Duty E beleza pessoal, eu vou ficando por aqui Deixe seu like mais favorito E se inscreva no meu canal se gostou Falou pessoal Fui